Beleza, galera! Chegamos ao 23º dia do desafio das 25 flexões por 25 dias. Foi um desafio proposto a mim pelo Sargento Rafael, integrante da Força Aérea Brasileira, servindo atualmente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, camarada meu das antigas. Me fez esse desafio, eu aceitei. Com isso, eu adquiri uma dívida e quem deve paga. Então vamos lá pagar as minhas 25 flexões de hoje. Tá acabando o desafio, hein? Vai até 25. Eu já tô quebrado, hein, rapaziada? Um, dois, três. Opa! Não tá pegando, depois vão falar que eu tô dando miga, né? Já fiz três, hein? Agora vai. Ô, caramba! Tô torto aqui o negócio. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Ai, hoje eu tô podre. É isso aí, galera. Quem é o desafiado de hoje? Meu camarada Atos Henrique. E aí, Atos Henrique? Vai aceitar o desafio? Ou vai dar uma desculpinha esfarrapada, hein? Se você quiser saber mais a respeito desse desafio, que é uma campanha de conscientização para o transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão, leia aí no comentário do vídeo. Um forte abraço! E aí, Atos Henrique.